A nossa equipe de reportagem veio até a rua Terige Bastia, no Jardim Santa Rosa, saber o que está acontecendo. Os moradores estão reclamando de uma infestação de escorpiões e nós vamos conversar com eles aqui. Vamos nos aproximar aqui, vamos conversar aqui com a dona Karim. Dona Karina, o que a senhora anda encontrando dentro da sua casa, o que está acontecendo aqui na rua? A gente continuou a achar bastante escorpião dentro de casa. Tenho criança em casa, meu marido já foi picado por escorpião e está difícil de ficar dentro de casa. Eu já achei 18 escorpiões e eu já liguei para eles, eles falaram que vinha também, mas acabou que não veio. Aí um dia a moça lá da secretaria ligou lá e reclamou, porque eu estava comentando com ela. Aí eles falaram que era para passar querosene porque não tem veneno que mate e dá medo. Senhor, como que o senhor se chama? Genivaldo. Genivaldo, e na casa do senhor, nos vizinhos, o que está acontecendo? O mesmo problema, Genivaldo? É, o mesmo problema, né? E minha esposa já foi picada também, minha vizinha esses dias, o marido dela matou um pequenininho. Aí quando ele foi trabalhar, ela me chamou lá, achei outro também atrás da porta, atrás do pé do guarda-roupa escondido. Está aí mais um relato. Vou mostrar aqui para vocês, todas essas pessoas aqui tiveram problemas com escorpião, moram aqui na rua Terigi Bastia. O senhor também teve problema? Eu já fui até picado já aqui, já. E parece muito, muito. Todo lugar que você mexe tem. Olha aí a situação. Vamos conversar aqui com o casal. Vocês são um casal, tem a filhinha pequena. Você encontrou escorpião na sua casa também? Encontrei, encontrei no banheiro. Aí chamei minha esposa para ver também. Sorte que deu tempo de matar e a menina não pegou ele. E próximo à rua Terigi Bastia, mais precisamente na avenida Angeli Ré, nós encontramos essa situação aqui na mata ciliar ao córrego que corta o bairro. Vocês podem ver, há bastante entulho, lixo, local propício para a procriação de animais peçonhentos. Como essa época do ano está muito quente, favorece a reprodução dos insetos. O calor, a água e a grande oferta de alimentos faz com que muitos insetos procriem e infestem as casas. E quem se alimenta desses insetos é justamente os animais peçonhentos, como escorpiões e aranhas. Nós vamos continuar andando aqui, vamos mostrar para vocês aqui a situação. Nós vamos nos aproximar aqui do córrego. Além disso, os moradores reclamam da presença desses animais aqui, desses insetos aqui. São conhecidos como os caramujos africanos. E o que contribui também para a presença deles, aqui na árvore, é o lixo. Agora, dá uma olhada na situação beira do córrego aqui. Restos de imóveis, lixo de casa, restos de construção, até mesmo um colchão próximo ao curso d'água. Toda essa situação aqui contribui para o aparecimento de animais peçonhentos dentro das residências. E nós conversamos com um especialista na área, um biólogo, que é especialista em pragas urbanas. E ele falou sobre esse problema e vai dar dicas. Pablo é biólogo e possui uma empresa especializada em extermínio de pragas urbanas. Ele explica por que, nesta época do ano, é comum o aparecimento de muitos insetos e animais peçonhentos. Essa época do ano é uma época muito fácil de aparecer praga, devido a esse ciclo reprodutivo ser muito abreviado. Então, eles gostam muito do verão. Ainda de acordo com Pablo, para evitar que a sua casa seja infestada por visitantes indesejados, deve-se tomar algumas precauções em relação à higiene da residência. Primeiramente, é armazenar os seus alimentos de uma forma adequada. Fazer, colocar em lugares com vedação. Evitar que o lixo de sua residência fique por mais de um dia ali armazenado. Então, acabar não deixando muito tempo esse lixo nas residências. E fechar frestas, sempre colocar ralos e abre e fecha, sempre deixando esses ralos fechados, né? Isso ajuda demais pra que os insetos não entrem na sua residência. A nossa equipe de reportagem procurou a vigilância sanitária, para saber o que poderia ser feito no bairro Santa Rosa. A chefe do controle de vetores e zoonoses, Rita de Cássia, explicou que uma detetização casa a casa com o veneno para escorpião é arriscado, pois compromete a saúde das pessoas e pode colocar em risco de morte animais e prejudicar o meio ambiente. O escorpião, ele não morre pelo inseticida. Quando ele se sente aquado, ele mesmo se mata. Ele se pica, a cauda dele vira, ele pica, ele mesmo se mata. Então, a pessoa fala assim, ah, o escorpião, desculpa, o inseticida funcionou. Não foi inseticida. De repente, o próprio escorpião se matou. A chefe do departamento de vetores e zoonoses ainda ressaltou a importância da higienização. Tanto das casas, como do bairro. Ou seja, evitar jogar lixos em locais impróprios. Tudo o que se diz vetores dentro da cidade, como rato, barata e o escorpião, é limpeza. Dengue, é limpeza. Tudo é limpeza. O escorpião, ele gosta de locais úmidos. Nós estamos, assim, com uma infestação na cidade do escorpião. Por quê? Por causa da chuva. Choveu muito. Eles são animais de esgoto. Como o esgoto encheu, eles estão procurando saída. Eles estão procurando, assim, se proteger. Então, eles saem aonde? Por ralos, por sifões de pias dentro de casa, sifões de tanque. Então, o que nós orientamos? Nós orientamos o fechamento desses ralos. Nós orientamos os sifões, tampar os sifões de pia. Evitar material de construção, restos de material de construção. Então, telha, madeira, tijolos, folhas secas. Então, tudo aonde acumule lixo e fique úmido, a gente orienta a não deixar no quintal. O Departamento do Meio Ambiente prometeu limpar o local, mas pediu a colaboração da população para que não torne a jogar lixo e entulho na área, que é de preservação ambiental. E incentivou as pessoas a denunciarem quem joga entulho em locais impróprios. Nós vamos providenciar a limpeza do local, a colocação de uma placa. O que a gente quer ressaltar é que as pessoas tenham consciência e que fiscalizem quem esteja jogando lixo naquele local. Que denuncie no 3383 4055 ou 3383 4060.